Hoje, sexta-feira, me encontro aqui no estádio Luizão, aqui no Augusto Franco, com a Escolinha Del Rey, que tem como presidente o Marcelinho Paraíba e o professor Marcelinho, que jogou por Confiança e Vasco. Vamos falar um pouco dessa escolinha, da trajetória dessa escolinha, jogadores revelados. Teve também o Luiz Guilherme, campanhão pela Copa São Paulo de Juniores desse ano e muito mais, tá bom? Eu estou aqui com o Marcelo Paraíba, presidente, professor e fundador desse projeto que é Escolinha de Futebol Del Rey. Boa tarde, Marcelo. Fala um pouco dessa trajetória, como foi que se iniciou esse grande projeto. Primeiro, um prazer muito grande falar com vocês, dizer que sempre estaremos abertos à disposição para compartilharmos das nossas alegrias, dos nossos feitos e, acima de tudo, o projeto de um projeto, como você bem disse, foi iniciado em 2015 e nós, a princípio, tínhamos o objetivo de trabalhar com três categorias. Dentro do planejamento e do projeto, se tudo caminhasse bem, a gente ampliava para outras categorias. Graças a Deus, estamos hoje com mais quatro categorias, então, na verdade, são mais quatro, não, com mais cinco categorias, são oito categorias, desde o sub-6 até o sub-20. Êxito, na verdade, temos tido, é fruto de um trabalho de uma equipe muito qualificada, professores sérios, que são, de fato, também educadores, acima de tudo. A gente preza por um esporte saudável, que possa formar o atleta, mas, acima de tudo, incutir valores, princípios importantes nessas crianças que estão em fase de formação. Até porque nem todos se tornarão atletas. A gente sabe que no caminho até uma criança se tornar atleta profissional, sair da infância, entrar pela adolescência, pela juventude, se tornar atleta profissional é muito difícil. Alguns já estão alcançando, graças a Deus. Mas aqueles que não conseguirem alcançar, eles terão, no futuro, uma lembrança muito positiva de um esporte saudável. Um esporte que ele aprendeu a modalidade, um esporte onde ele desfrutou de um esporte que sempre gostou e fez amizades, se integrou, isso é muito importante. Hoje, o Del Rey é uma escolinha ou um clube de futebol? Graças a Deus, a gente já é um clube. O clube está filiado à Federação Sergipana de Futebol. O ano passado, nós nos filiamos, já participamos do campeonato sub-17. Por sinal, fomos muito bem, chegamos até as oitavas de finais. Foi muito legal. Nossa pretensão esse ano é disputar também o sub-15, o sub-17. E no futuro, bem próximo, se Deus quiser, chegarmos ao profissional. Estamos no caminho. Eu acredito que iremos sim ter êxito no futuro quanto ao Departamento de Futebol Profissional do Del Rey. Qual a categoria de base que o clube Del Rey trabalha? A gente tem, na verdade, muitos clubes parceiros. São relações fruto de uma carreira minha antes de me tornar professor. Alguns amigos nós conseguimos construir nessa trajetória. e que estão espalhados em todo o Brasil. Clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vitória, Bahia, São Paulo. Temos boas relações. E essas relações têm, de certa forma, proporcionado oportunidade para as nossas crianças. Temos atletas em alguns desses clubes. O mérito desses atletas é porque, se não fosse a capacidade deles e o talento deles, eles não estariam nesses clubes. Mas também muito fruto das nossas relações, né? Temos profissionais aqui qualificados que jogaram também em grandes clubes. Isso só faz com que a gente estreite as relações com esses clubes. Deve perceber que tem muitos alunos aqui, muitas promessas. Qual foi a principal promessa que o Del Rey revelou para o futebol nacional? A mais recente e que, de certa maneira, tem despontado para o futebol brasileiro é o Luiz Guilherme, que está no Palmeiras. Disputou agora a Copinha, participou da Copinha. É um atleta sub-15, mas que já está no sub-20. Então, isso para nós é um motivo de alegria. Outros que ingressaram agora nos grandes clubes, como o próprio Vitor Caíque, que tem apenas 12 anos e ingressou no Palmeiras. O Ítalo, que está viajando na próxima segunda-feira, também está indo para o Palmeiras. E o Robert, que viajou hoje para o São Paulo, vai se apresentar. Foi aprovado também no clube. É isso aí. O Del Rey revelando vários jogadores daqui do nosso estado. Agora, fala um pouco de Marcelo Parejo. Para quem não lhe conhece, fala um pouco mais sobre você nessa carreira no mundo do futebol. Eu saí de casa cedo, aos 16 anos. Eu fui para o Esporte Clube Bahia. Eu fazia parte do 13 lá em Campina Grande. Ainda fazia parte da escolinha do 13. E aos 16 anos eu fui para o Bahia, onde me transferi para o Vitória. Cheguei até o profissional. Depois fui para outros clubes no Brasil. Minha carreira não foi muito longa como atleta, até porque muitas lesões aconteceram, principalmente nos dois joelhos. Isso me impediu um pouco de ir mais à frente. Então, parei cedo. Com apenas 26 anos, eu parei de jogar futebol profissional. Fui estudar Educação Física, me formei. E até hoje estou no futebol. Hoje leciono também na rede pública de Aracaju. Sou professor. E nesse projeto do Del Rey, a gente também tem feito um bom trabalho como professor. Não mais como atleta. Não mais dentro de campo como atleta. Mas agora como professor, ajudando crianças e adolescentes. Para quem queira participar do Del Rey, como é que faz? Qual é o procedimento? É só entrar em contato com a nossa secretária, Érica. No telefone 8817-4818. Através do nosso Instagram também, é C Del Rey. Todos podem ali acessar, entrar em contato. E também nos nossos locais de treinamento. Que aí funciona na Gramados Esportes. No clube da Somise, clubes oficiais militares Sergipe. No Luizão, no campo Luizão. O antigo Barrozão aqui na Farolândia. Esses são os locais onde nós treinamos. E estaremos sempre à disposição para receber toda essa criançada, jovens, adolescentes de Aracaju e de todo o estado de Sergipe. Muito obrigado, Marcelo Paraíba. Você que tem um sonho em ser futebol, procura aqui o Marcelo Paraíba que vai ser a bem-vinda. Obrigado. Estamos à disposição. Diego Rodrigues para a TV Rádio e a TV Góspel.